Goiwere, aqui se investe em saúde. O governo municipal, através da Secretaria de Saúde, busca cada vez mais promover a qualidade de vida da população e estimular a adoção de hábitos de vida saudáveis, com ações que busquem a proteção e a promoção da saúde, bem como a prevenção de doenças. Para alcançar este objetivo, a atual administração realiza um grande investimento, atingindo índices superiores ao exigido pela lei. Oito unidades básicas de saúde, distribuídas nos bairros, proporcionam um bom atendimento médico para os goioerenses. A população também recebe atendimento de urgência e emergência, através do pronto-socorro municipal. O convênio do SUS, com os hospitais Santa Casa da Misericórdia e Santa Maria, permite mais de 300 internamentos mensais. No CAPS, Centro de Atenção Psicossocial, é realizado tratamento para pessoas que sofrem com transtornos mentais, através de consultas especializadas, serviços ambulatoriais, terapias e oficinas. As unidades do Programa Saúde da Família, proporcionam um atendimento diferenciado para os moradores de todos os bairros de Goioerê. Graças ao Programa Saúde Bucal, que é oferecido por seis equipes em Goioerê, a população tem acesso a tratamento odontológico gratuito. A Farmácia Básica do Município atende mais de 100 mil pacientes anualmente, com a distribuição de medicamentos. O município também executa diversas ações, com o objetivo de promover melhorias na saúde do idoso, assistência materna, infantil e acompanhamento ao diabético e ao hipertenso. Através de convênios e parcerias, são oferecidos inúmeros atendimentos especializados. E tem mais! A atual administração tem investido pesado na construção e reforma de novas unidades de saúde, para melhorar cada vez mais o atendimento oferecido para a população goioerense. município de Goioerê. Trabalhando sério para melhorar a qualidade do serviço que é oferecido à nossa gente. Tempo de Goioerê, de realizar. Tempo de crescer. Faz crescer e realizar. Nossa gente é séria, pronta pra lutar. Essa é minha terra, esse é meu lugar. Está aqui no peito, esse é meu orgulho. Aqui tem futuro, eu quero ver Goioerê. Numa só corrente, muita união. Esse é o momento da transformação. Goioerê, do meu coração. Só acreditar, tudo vai mudar. Em Goioerê. Tempo de crescer. Município de Goioerê. Tempo de crescer. Juntos pra fazer a transformação.